Fala aí galera, beleza? Bom, tô chegando com mais um joguinho aí, é um joguinho que não é tão novo, mas eu achei interessante, resolvi pegar ele pra testar. Ele é grátis, né? Peguei na Steam, e o jogo chama Block and Load. Ele, você constrói, você tem um time, tem um outro time, né? É um time contra o outro, aí você tem uma base, sua base tem a base do seu inimigo. Aí você tem que atacar a base do seu inimigo e matar os seus inimigos e destruir o centro da base, né? E vice-versa, eles também tem que fazer isso na sua base. E quem fizer primeiro ganha. Uma coisa ruim do jogo, que todo brasileiro sempre passa, né? Sempre passa, é o ping, porque o servidor é norte-americano, né? Então, aquele pingzinho mais alto e básico, né? Mas o joguinho é engraçado, cara, é da hora e é grátis, né? Que é o melhor. Bora, bora, bora brincar uma aí. Eu joguei uma só, só pra me dar uma arrumadinha aí no som, nessas coisas, sabe? Então eu tô newbão, né? Não posso trazer muita coisa pra vocês, não. Então, eu vou... Vamos jogar aqui uma partida, né? Aqui eu criei um bonequinho, né? Uma, uma, uma... E vou jogar com ele. Vamos lá, casual mesmo, né? É, olha lá, é casual. Tem outras formas de jogar aqui, ó. Mas eu vou no casual, primeiro mesmo. Bora lá. Ele tá procurando uma partida, né? Mesmo. Vamos ver se demora pra achar. Galera, tá me pedindo muito pra me fazer um review do teclado, mas, meu, eu não vou fazer ainda, porque o teclado é novo, né? Faz pouco tempo que tá comigo, então eu não posso indicar uma coisa, porque eu não sei se tem uma qualidade, entendeu? Deixa o teclado... Deixa eu ficar mais um tempinho com o teclado e tal. Até agora ele tá indo bem comigo, entendeu? Mas eu não posso fazer isso agora e... Aí o teclado começa a dar pau e aí eu indiquei pra comprar e como fica meu nome. Então é complicado. Tá demorando pra achar, hein? Uma partida. Eu fui por aqui. Foi. Uma primeira vez filmar rapidinho. Não, eu não vou fazer o tutorial. Não posso tirar aqui. É, tem que esperar mesmo o... Achar a partida, né? Não tem jeito. Eu joguei uma agora, antes de começar a gravar e... Foi rapidinho pra achar o jogo. Que é isso aqui? Achou? Não. Pera lá, que é isso aqui. Então, eu também peço desculpa por não estar fazendo o Face aí, né? O Facecam. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô com um problema de tá travando o jogo, cara. O Windows 10, entendeu? Então eu tô... Tô fazendo alguns testes aí pra mim... Voltar a pôr o Facecam, né? O Windows 10 tá me ferrando bonito. Complicado. Poxa, tá difícil a partida. Cara, tomara que vocês gostem. Porque eu achei o joguinho legal, cara. Achei o joguinho bacana. Comédia o jogo. Ele é tipo o Minecraft, tá ligado? Porra, achou a partida, mas o cara não aceitou. Eita. Sempre tem um que esquece de clicar. Vamos, bora achar essa partida. Bora! Esses negócios de achar partida assim aqui é complicado, né? Quando começa a demorar muito... A pessoa acaba desanimando do jogo. Mas eu não vou fazer isso. Vamos esperar. Porra! Achei que eu vou dar um pause no vídeo até achar, né? Será? Eu vou dar um pause no vídeo. Assurance garantida. Fala, galera. Voltou de volta e eu achei. Agora você vai escolher o bonequinho que você vai. Cara, eu vou pro bonequinho. Eu sou jetpackado. E eu sou rockier. Isso é tudo no planeta. Olha, mano. O cara tá indo de ninja lá. Eu não posso pegar o ninja. Eu vou conseguir o legal aqui. Eu não sei o que é isso. Bom, beleza. Eu tô pronto pra... Espera aí. Eu vou com esse robô aqui, ó. Isso aqui, ó. Esses negocinhos aqui que eu tô passando o mouse, ó. Você faz umas casinhas, você faz pra bloquear o negócio que fica no centro da sua base. Se os inimigos destruírem, né? Você perde o jogo. Então você bota essas coisinhas aqui pra bloquear. Isso aqui é bomba, se eu não me engano. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Ó, meu ping 150, meu. Infelizmente. Eu tô bomba... Eu tô bombação na boca. As barreiras estão aqui. Tem game visualizando para preparação para aします. Não se esforçando em seπα nutrientos. Olha, nossa base tá aqui. Quero proteger ela. Deixa eu ver... Eu vou usando eles para bloquear, tá vendo? Vou fazer aqui esses bloqueios e... Um espaço sem. Vamos lá, vamos lá. Vou fortalecer mais. Vamos lá. Vamos lá. Vou fortalecer bem essa balancinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Agora eu vou colocar... Acho que é bomba isso aqui. Uma bomba é bomba. Eu não sei o que é isso. Também não sei. Não sei. Não, eu também não tenho. Deve ser bomba. Eu acho que ele passou uma porra. Beleza. Minha parte aqui tem cheio. Meleza. Eu não quero ela. Eu acho que ele tinha muito. Quem tem a Chilli? 1 O que é que você está fazendo no arrago? Eu sei que você está fazendo isso, não é? Mas você só tem 30 segundos leftos, come on! Você está fazendo isso, não é? A gente está subindo o que está fazendo Vamos botar, vamos botar Eu morri Que merda, velho Nem começou e eu já morri Já Ah, bônus Ah, meu Deus Vamos jogar com esse novo bando já Ó, tem um inimigo lá Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Lá Minigam Teste Vem Minigam Teste Ele me matou também, cara, mas esse mapa não é muito legal não, o outro mapa que eu joguei agora a pouco é bem mais da hora, é tipo dois castelos, aí você fica jogando Isso é muito bom, mas eu consigo atirar E eu me soubesse ação Eu vou apoiar Eu vou apoiar Eu vou apoiar Eita, caiu um escala, ele já caiu. Barba de bomba. Eita, caiu um escala, ele já caiu. 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 Eita, caiu um escala. Eita, caiu um escala, ele já caiu. Eita, caiu um escala, ele já caiu. Eita, caiu um escala, ele já caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, o que eu chego, mano. Será que dá pra ele arrumar a base dele? Cara, eu disse que tem uma boa detonada na base deles. Vou voltar com o mundo lá agora. Eles estão caindo em sua cabeça. Não deixe eles desligarem. Eu sou um Prodigy. Ah... A nome é Will, Gog-Wheel. Eu sou um Prodigy. Eu sou um Prodigy. Eu sou um Prodigy. Ah, olha o outro cara lá, mano, puta velho, tem um cara atacando nessa base, nós vamos Eu perdi mano. Cadê os defensores? o que tem que ir para o lado? o que vai ser? vai ser? ninguém está com quem está na base o que vai ser? Ah, dois caras do meu time saíram, como que eu não vou perder? Bom Acontece, né? Galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal E o joguinho é legal, tá aí Eu vou deixar o link na descrição aí da Steam Se você gostou, manda a bala Dá aquele like maroto e se inscreve no canal Isso aí, um abraço e fui